Vem cá, você sabe operações com frações? Fique até o final desse vídeo que você vai aprender. Eu sou o professor Marcão e ajudo meus alunos, através do método MPP, a superarem seus bloqueios e gabaritarem matemática nos concursos. Mas antes de começarmos a nossa aulinha sobre frações, deixe aqui o seu likezinho, inscreva-se no canal e ative as notificações. Combinado? Então, família, sem quiri-quiri-corococó, vamos dar início à nossa aulinha sobre operações com frações. Simbora, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos lá, está aqui, operações com frações. Em poucos minutos você vai aprender. Vamos lá, está aqui, letra A, 2 terços mais 1 quinto. Então, na soma e na subtração, vamos aplicar aqui o método da borboleta. Vamos lá, como é que funciona isso, Marcão? Primeira coisa que você vai fazer, se liga, você vai montar aqui a fração. Você vai montar aqui uma continha. Aí, vamos lá. Começando aqui embaixo, a primeira coisa que você vai fazer, você vai multiplicar. 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. Olha como é fácil. 3 vezes 5, 15. E depois, Marcão, você vai cruzar. Aí que a mágica acontece, você vai cruzar. Olha, 2 vezes 5 vai dar quanto? 10. Olha, 1 vezes 3 vai dar quanto? 3. Aí você vai olhar ali no meio, é para somar ou subtrair? É para somar. Então, 10 mais 3 vai dar quanto? 13. Então, o resultado deu quanto? Fala para mim. 13, 15 avos. E a gente vai aplicar a mesma coisa para a subtração. Olha como é fácil. Primeira coisa, você vai armar aqui a fração, para fazer a continha. Você vai armar a fração. Aí, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai multiplicar embaixo. Você vai multiplicar embaixo. Está aqui. 7 vezes 4 vai dar quanto? Fala 28. 28. E depois, você cruza. Aí que a mágica acontece. Aí que eu vou criar borboleta. Você cruza. 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. E 1 vezes 7. Fala 7. 7. Aí você vai olhar ali no meio. Né? 12. Né? Está aqui. 12 menos 7 vai dar quanto? Fala 5. 5. É isso aí. Então, o resultado deu ali a fração 5, 28 avos. Agora, a multiplicação e a divisão já é um pouco diferente. Tá? Vamos lá. Zero trauma. Vou armar aqui a fração. Aí, vamos lá. A multiplicação, né? É o macete da seta. Você vai multiplicar em cima e vai multiplicar embaixo. Então, é muito fácil. 3 vezes 1 vai dar quanto? 3. 4 vezes 7, 28. Então, o resultado deu o quê? A fração 3, 28 avos. E a divisão, né? Para fugir do jeito tradicional, né? Da tia teteca. O que a tia teteca falava? Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai usar aqui o macetezinho da seta. Ó. De uma forma diferente, ó. 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 Vamos multiplicar sempre nesse sentido aqui, ó. 3 vezes 7 vai dar quanto? 21. Ó. E 5. Vezes 2 vai dar quanto? 10. Então, o resultado deu a fração 21 décimos. Legal? E aqui, finalizamos operações com frações em poucos minutos. Então, família, né? Para eu saber que realmente você aprendeu operações com frações, já comente aqui. Aprendi. E se você quer estudar pelo método que vem aprovando milhares e milhares de alunos em todo o Brasil, deixei aqui, ó, nos comentários, aqui nos comentários, né? O link com uma mega promoção, com um mega desconto do meu curso completo, do meu curso de matemática, do básico ao avançado para concursos, para você realmente gabaritar e ter a nossa ajuda e ter o nosso suporte. É isso aí, família. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, que assim, né? Vamos te ajudar cada dia a mais. Beijão, um abraço e vamos que vamos. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Valeu, família. Um abraço. Tchau.